Eu queria agradecer a Volta Ventes, que foi de todas as pessoas que a gente contratou, foi a que sempre deu mais apoio, estava sempre comentando meu status do WhatsApp, mandando contagem regressiva, com muito amor e carinho. Não tem outro músicos a contratar que não seja ele, é super indico, indico para todo mundo. E é isso aí, não tem erro, vai ser perfeito para vocês. Faz dica. Obrigado.